Tapeçaria, mobiliários antigos, peças contemporâneas, peças importadas e a decoração harmoniosa aqui pra você na Bia Barros. Esse espaço que eles montaram no Shopping Guatimim é um sucesso, gente. Muitas pessoas têm vindo pra cá e gostam realmente desse toque de decoração que a Bia dá, né? Porque é importante a gente saber mesclar as peças, não é verdade, Bia? Exatamente. Você colocar bem uma peça importante, antiga, de boa qualidade, é o que dá aquele equilíbrio na sua casa. E não colocar a casa lotada de peças antigas, mas sim pequenas interferências e de bom nível. Agora, um exemplo, só pra você conferir. Ah, ele tá mostrando o brinde, vamos aproveitar. Já quem vier até aqui não precisa nem comprar, vai ganhar o brinde Saint-Tropez com a canga e o bonezinho tem várias cores, você escolhe. Agora o que eu tava falando, pra complementar o ambiente, a pessoa tendo, por exemplo, um par de poltronas como essa. Olha só, que linda, gente. São poltronas do século XIX, cobertas por tapeçaria e muito importantes. É o que eu digo, você de repente tem essa interferência num living, é uma coisa que é eterno e é classe elegância, é bom gosto. Do século XIX essa tapeçaria, olha só que charme, 10 parcelas de R$ 1.500 e com um par de poltronas como esse aqui, a pessoa precisa de um sofá básico pro ambiente, pra complementar a decoração. Exatamente, nós temos três modelos de sofás Bia Barros, vendidos pronta entrega e muito confortáveis. Venha que você vai adorar o horário de shopping, inclusive domingo das 14h até as 20h. Shopping em Guatemi, terceiro piso, telefone 212-3619, espaço Bia Barros. É maravilhoso pra você decorar sua casa com muito bom gosto e harmonia.